Olá galera, tudo bom? Galera, se inscreva no meu canal porque eu também tinha uns inscritos Galera, o Gabriel, gente, ele tá com muitos inscritos Ele falou que ele tá com muitos inscritos e eu tava 19 Galera, dá mais inscritos! Gente, se não, assim, se vocês me falarem que vocês me viram do YouTube Eu vi um animal, ouviu? Eu vi um animal igual o rato boaxudo E você é Arthur boaxudo Galera, compartilha com seus amigos, é o vídeo Gente, e se inscreve no meu canal E, gente, dá like E, deixa eu ver Ah, e vocês falem no Facebook, né? Que o nome é Alexandre Silva É isso, galera, é nóis, valeu? Mano Ai, ai Ai Por quê? Por quê? Que foi, Arthur? Ah Que foi, Arthur? Então, cara que tava aí Hoje eu vou ter apresentação, velho Ah, não Ah, não Que foi? Ah É, é, é porque, é porque os alunos vão escolher É, que é, é, cinco noites no Arthur 3 Olha É igual pra United? Sim Hum, como assim Arthur? Então, ó, ó É assim ó É, ó, os personagens são do, 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 deixa eu ver, cinco horas na, na minha pizzaria É, eu, o Lucas, a Nicole, o, a, 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 a Emily Ah, não, Arthur, a Emily, não Não, é bom, sim, ó É, ó, a Emily O Guilherme Deixa eu ver aqui mais Hum 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 Mano, como assim? Calma aí Mateus Henrique, Giovanni Acho que é só esse personagem Por isso, por isso, você tá com dúvida se eu, se escolhi alguém Sim Mas se escolheu o Guilherme, eu escolho outro Agora O, 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 hoje, hoje vai ter a apresentação da música Né, mano Ah, é Oi, Billy Calma aí, mano Deixa eu colocar, é, o meu jardim Que, que aqui não pode, aqui não, porque aqui não pode entrar lá do ano Por que, Arthur? Porque assim, se não, assim, estraga a, a, a folga Ah E pode não te matar também? Pode Mas Arthur, mas você não falou que, o, o, o Billy, o Billy não morreu? Sim, mas Sim, ô Então, Arthur, mas Mas, é, então, Arthur, ó Mas o que? É, ó Você, Arthur É, você falou que, que a gente vai morrer Eu não vou morrer Eu nunca morri, eu nunca, eu nunca morri dessas vezes Nunca morri eu não? Não, Minecraft não Então, Arthur, mas E se, e se, e se você morrer E se você morrer, Minecraft Então, mas o Billy renasce de novo Oxe Aqui é um sonho de jogo Você não sabe não, é? Sabe não? Ou, seu carinha, seu carinha do, seu carinha da telinha Tá bom, Arthur Então, Arthur É, hoje mudou É, mudou aqui, ó Tem que, colocar direito Ó Esse verde tá certo Não, tá certo Eu tô fazendo errado Ó, tá bom, ó Aqui, ó Ó Agora eu vou colocar Isso aqui, ó Ah não, isso aqui, ó Esqueci, é assim Aqui, ó Olha Olha Agora sim, ó Ah não, mano Tem que, tem que proteger do meu tio também Tem que proteger, Arthur Ah não, mano Assim não vai ficar seguro O Arthur já tem Não O, o seu tio já tem já Já tem Consegui o meu tio Ele já tem o que? Ele já tem o que? Então Ele já tem arma Pra matar Pra matar o bandido Ah, eu já lembrei disso O que? Eu já matei o Eu já matei um carinha já Só que ele já nasceu de novo Qual carinha Lembra aqueles caras lá Que namoraram As nossas Eles namoraram As minhas Sim Claro É claro Ah não, ó Tem que proteger aqui também Mano, proteger aqui O Arthur, o que? É É Serio É proibido Ah É proibido O bandido Bicho O Arthur O que aconteceu O bandido Ir lá Os caras Matam Matam o que? Os bandidos Matam? Sim Claro Deixa assim Mãe Tô nem aí Tô nem aí Porque agora mudou Olha aí Ah não Mano, sério Como é que o meu carro O meu carro é assim, hein? Não, eu posso fazer uma portinha Aqui, eu posso fazer uma portinha Na hora do que eu saí, ó Porque meu pai vai sair daqui, ó Meu pai, minha mãe Eu vou sair daqui Ah não Ah não, mano Esse aqui tá errado Esse aqui tá errado Claro que tem esse aqui Tá errado Ah não Mano É aqui, ó É esse ferro aqui, ó Eu quero ver isso aqui, ó De agácia Agácia eu vou trancar aqui Porque senão o bandido vem aqui Eu já sabia que eu Mano, aqui vai ser elétrico Vou colocar o ferro aqui Pra não entrar Né? E aqui, mano Eu vou dar um elétrico Mas não funciona Não é meu pai Não é minha mãe Por quê? Só para o bandido, ó Para o bandido Não para a pessoa Que não é bandido Não dá escrito, né? É É só quem é do bem Só quem tá com a arma, não O seu tio vai tá com a arma, Arthur? Não, mas ele Mas ele é do bem também Porque ele é meu tio Ele já conhece A porta já conhece Ah, a porta já conhece, né? É É porque eu criei aí Aí Pra ficar Pra ficar legal Pra não Pra não Minha família morrer De choque Mas ele nasce de novo Eu sei Ah, não Hum Tonto Vou sair Uma Uma Tonto 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 Ah Não acredita, não O quê? Não Pfff Não Quatro Ah, o que foi? Nossa, saí da água, mano O quê? Não dá pra ouvir nada Não dá pra ouvir nada? Não Não, Arthur Oxe Tá doido? Não Que isso aqui? Ah, minha esmeralda Oi Oi Ai, ai Hoje eu quero pegar a luva De quem? Do Thanos Do Thanos Do Thanos? Que é a pegadora do Thanos Do Thanos? O Tanso? O que é Thanos? É o Thanos Que o O Drongo fala errado O Drongo? Sim Ah, mano Eu acho que a torre de observação não está aqui mais Onde? Por ali Não sei Mano Ai, não Ah Me errei Mano, você vê A cadeira está aqui Eu tiro ela Mãe está aqui Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Mano Mano O filho Cheguei Oi, mãe Oi Oi, papai Oi Ei O que aconteceu isso? A gente se mudou Agora eu vou morar todo dia aqui Mas não todo dia Ah, não Eu vou Mas não muito, muito Mas hoje é muito Boas mãos Dá mais ou mais ou menos Deixa eu ver aqui Ô filho O que? É Que que é isso? Ah Na hora que vocês chegaram Naquela pata de ferro? Sim Então, mãe É Aquela É para não o bandido roubar Se não Porque se não Tem outro bandido para roubar aqui Se não O Eric O Eric vem aqui Aí Aí já destrói a minha casa Até meu Mato Móvel E se o Luiz Quebrar aqui Eu bato nele O que que é isso? O que que O que que O que que é seu nome? O que que é seu nome? O que que é seu nome? Aí eu vou tocar no ferro aqui Ah, nem dá choque Nem dá choque, ó Só para no bandido O B também pode passar aqui É só que é do bem Né? O meu tio tá com a bazooka azul Só que ele tá com o vermelho Fica do mal Vou deixar aqui Filho É Amanhã tem a apresentação Arthur Ah, tá bem, mãe Tá bom Ó Ó Pronto Sim Ai Ai Aqui, ó Ah não Não dá pra ver Tá delicado E aí velho, dá pra ver? Ah, dá pra ver, ó What? Miri, o que foi aqui? Eu vou me transformar aqui para apresentar alguma coisa A noite, esses bichos são tudo feio Come aí Ah, uma menina reca Não sei, cara, não Sou super visível Não tem de me entender Isso, ah não Tem de errado O nosso show começa A história eu vou contar A nossa hora é essa Então me ouça Alguns robôs se quebram no misto Alguns são puro ferro Outros de ouro Ah, ah, ah Não sou um cara mau Só sou o previsível Não tente me entender Isso não é possível Há muito tempo Estava por aqui Logo vai lembrar Pode me ouvir Entendiado? Não certo Vai de novo Ai, acho que é entendiado mesmo O nosso show começa A história eu vou contar A nossa hora é essa Então me ouça Os robôs se quebram no misto Alguns são puro ferro Montos de ouro Não sou um cara mau Só sou o previsível Quem tente me entender Isso não é possível Há muito tempo Estava por aqui Logo vai lembrar Pode me ouvir Ir por aqui Por aqui Eu te vi Ai, não consigo nem chegar Não vou conseguir Não dá Pega aí na roça Vejo você Como que não chega Aí, vem Ó, pra mim Segundo você Eu te pedi Mas escapar Eu já sei Que vou te enlouquecer Ah, não Nem sei cantar isso, não Ah, não Nem sei cantar isso Nem lembro das palavras Não lembra não Não lembro não Não lembro Não lembro Não lembro Vou pegar aqui Não Foi roubado Mano Mano Esquecer de novo Foi roubado, mano Isso aí, ó Eu não Eu não apaguei não Eu não apaguei Eu não apaguei Ah, mano Agora vou pegar minhas roupas Que é pro Apresentação É do Five Nights Será que vai ser misturado? Ah, pode ser Primeiro isso 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 E por aqui Por aqui Eu te vi Ah, não consegui me enxergar Não consegui me enxergar Não consegui se mudar Tá bom. Ah não, mano. Mano, tô feio. Tá feio, mano. Estou quesito. Não está esquisito não, Arthur. Não, na minha cara, ó. Por quê? Ah, pra esse tal, ó. Porque é ponto. É ponto para o Arthur, sei lá. Vamos lá se apresentar. Ixi, mano. Agora não sei onde é. Naquele outro. Ou, na outra cidade a gente já morou lá. E tinha apresentação, né? Você lembra que a gente foi tudo lá? Sim, Arthur. Olha, mano. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Ah, olha, mano. O que eu vou fazer? Agora eu lembrei, ó. Aqui, ó. Ah não, perto da casa do Guilherme não. Por quê? Vai lá. Ah não. Não é não. Tá bom. Mano, eu acho que eu vou costurar algo diferente. Ah não. Eu vou encontrar o... Qual é. Qual é. Qual é o fácil. Ai, ai. Mano, eu não vou pegar um gato aqui. Eu vou costurar. Então. Mano, agora vamos cantar. Agora começa. Mano, eu não vou pegar um gato aqui. Mano, eu não vou pegar um gato aqui. Então me ouça. Alguns robôs se quebram no escuro. Alguns são puro ferro. Outros de ouro. Ah, ah, ah. Som um cara mau. Só sou imprevisível. O que a gente me entendesse, que o meu mundo é possível Há muito tempo eu estava por aqui Ó, com a lenga, pode me ouvir E não me ouvir, eu te vi, aí eu pergunto que também tem me enxergar O meu caminho será linda, que é o que eu vou lhe mostrar Desde o seu momento, eu não estou olhando para mim O meu caminho será linda, que é o que eu vou lhe mostrar Eu já sei que vai te enlouquecer O meu caminho será linda, que vai gostar O nosso show começa, a história eu vou contar A nossa hora é essa, então me almoça Algum robô se quer ver o único Algo são puro ferro, outros de ouro Você mandou bem, olhando por aqui Esses seus gritos, bem animados assim Mas não fique tão mal, isso é bem normal Estamos por aqui, e não tente mais fugir Amém É O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vem daqui O que é isso? Começou agora Não há nem em si Já sei tudo o que imagino Imagino o final O que é isso? Quando o show começa A história eu vou contar A nossa hora é essa Então me ouça Alguns robôs se quebram num estouro Alguns são puro ferro, alguns de ouro O nosso show começa, a história vou contar A nossa hora é essa, então me ouça Alguns robôs se quebram num estouro Alguns são puro ferro, outros de ouro Se vocês gostaram desse vídeo, então dão seus abritos e tchau